Leucemias, linfomas, neuroblastomas. Estes são alguns dos tipos de câncer mais comuns da infância. Cada tipo da doença apresenta particularidades clínicas e, por isso, o diagnóstico precoce e um tratamento especializado para cada caso é fundamental para a cura. Em países de alta renda, a taxa de cura do câncer infantil é de 85%. No Brasil, é 65%. No Pequeno Príncipe, a taxa de cura dos casos gira em torno de 74%. Há 55 anos, o Serviço de Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe atua com o objetivo de oferecer diagnóstico e tratamento contra essas doenças que afetam milhares de crianças e adolescentes do Brasil. Somado às 35 especialidades médicas, o serviço proporciona uma linha completa de cuidados. Exames de imagem, laboratoriais, genéticos e clínicos auxiliam na tomada de decisão para os melhores e mais efetivos tratamentos, como quimioterapia, imunoterapia, transplante de medula óssea, internamento, cirurgia, suporte de OTI, reabilitação e terapias inovadoras. Buscamos um tratamento integral com um suporte nutricional, fisioterapêutico, psicológico, emocional e espiritual para proporcionar aos pacientes e familiares o conforto necessário neste momento de enfrentamento da doença. Infelizmente, em outubro de 2023, um incêndio destruiu o nosso ambulatório de hemato-oncologia e TMO. Para continuar com os atendimentos, um espaço alternativo e provisório foi levantado, mas ainda precisamos reconstruir e melhorar a área para acolher e tratar nossos pacientes com o devido cuidado que necessitam. O maior serviço de oncologia pediátrica do Paraná e um dos mais importantes e pioneiros no Brasil continua levando saúde e qualidade de vida para as crianças e adolescentes. Neste Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, colabore com o Hospital Pequeno Príncipe na mobilização para o combate à doença. Juntos, podemos proporcionar cada vez mais chances de cura para crianças e adolescentes de todo o Brasil com diagnósticos precoces e tratamentos assertivos.